E aí motorista, cês tão bom? Eu tô bom, com a graça de Deus, com a graça de Deus tô bom. Mas eu vou te falar aí motorista, o negócio tá tenso, viu, pro lado do tal do profissão do caminhão, o tal do, eu não sei se é só o, deixa eu baixar o rádio aqui, eu não sei se é só o autônomo que tá passando essa situação, mas não tem condição não, sinceramente, é de se indignar, certo? Não é porque eu fiquei oito dias lá no Lajão pra carregar não, porque é uma coisa que não tem nada a ver não. Então o problema já vem de anos pra cá, sabe? Já vem de anos. E esse problema parece que ninguém tá se importando da maneira adequada. Porque puxa daqui, puxa dali, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, só que tá se passando mês, ano, ano após ano e ninguém tá fazendo nada. Eu não sei nem falar, porque eu não tenho nem estudo pra tá falando nada difícil não, mas só rateiramente, né, que o pessoal fala, né, que eu não sei o momento. Tá, só rateiramente vem aqui, vai aumentando o óleo, sabe? Vai aumentando o óleo diesel, entendeu? Vai só aumentando o óleo diesel. Semana passada tava 3,40 e pouco aqui na Belém Brasília, essa semana baixou 10 centavos, tá? 3,29, 3,20, é, 3,33, 34 a baseirar no estreito, aqui no Gurupi agora passei ali no décio, tá? 3,29, 9, 3,30. O S500, o comum. Agora veja bem, veja bem um caminhão, no meu caso é um sete eixo, um bitrem, também, ele, pra quem não entende, que eu sei que aí, a gente, tem muita gente que me assiste e eu agradeço demais da conta, porque tem muita gente que me assiste, que é colega meu de trabalho, colega meu de trabalho, não tem só um, dois não, tem vários colegas meus de trabalho. Esses já sabem o que eu tô falando. Agora, pra quem não entende, um caminhão no meu porte, ele faz 1,7, 1,8 por quilômetro rodada, a cada 1 quilômetro, a cada 1 quilômetro, ele gasta, vamos supor, a cada menos de 2 quilômetros, pra entender, 1,7, 1,7, ele gasta 1 litro, ele gasta 3,40 em média, 3,35 em média. No Mato Grosso, 3,65, tem lugar que tá 3,90 e lá vai borracha. Quem é que vai salvar a gente? Eu não sei não, mas quem tem que salvar? Tem. O autônomo, nessa situação, ele vai falir. É vergonhoso, é vergonhoso hoje, você ligar pra uma loja de peça e pedir pra comprar dois pneus, nem o cara mais quer te vender, porque, infelizmente, ele sabe que você não dá conta de pagar. Você é um bom pagador. Eu, eu sempre paguei as minhas contas. Mas chega num ponto que não existe bom pagador sem dinheiro, não. Entendeu? Agora, o que que tá acontecendo? Ah, que vai ter greve, porque o frete não sei o quê. Rapaz, eu vou te falar, viu? Todo mundo tá pagando essa conta. Porque o óleo diesel, pelo amor de Deus, cara, não tem condição o óleo diesel num preço desse, não. Então, sabe, o nosso presidente, ele vai ter que ter uma ação imediata. Não é pra amanhã, não. Não é pra amanhã, não. Amanhã eu vou ver. Amanhã tá bom. Pronto, então não serve. Não serve. Não serve fazer um tipo de coisa desse, sinceramente. Por quê? Porque o meu boleto vence hoje, certo? Meu boleto venceu, eu tenho um boleto que venceu há 20 dias atrás, que não decora de pagar de pneu. Eu comprei pneu pra mim trabalhar na safra do Mato Grosso. Infelizmente não deu certo. Teve os problemas de chuva, vim embora e tal. Tá bom, eu sou uma, eu sou só mais uma vítima desse sistema que tá nos acabando. Pra ser bem sincero, desculpe o palavreado, sei lá se eu tô, sabe, às vezes eu tô ofendendo alguém, mas pelo amor de Deus, ajuda a gente alguém, porque não tem condição não. Sinceramente eu tô, eu tô com vergonha, eu tô com vergonha de, 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 de conta de boleto que eu não dou conta mais de pagar. Eu saí do grão pra ir lá pro cimento, pra ver se eu fazia alguma coisa. Não, vamos puxar o cimento, fazer um vira, leva o cimento pro Pará, volta no Grajaú, carrega o gesso pra Brasília, faz um vira. Aí o cimento aumentou duas vezes, por meu azar. Aí claro, aumentou ninguém compra, né? Aí fica segurando. Só de nós que trabalhamos no caminhão, não é assim. Não é porque o alho aumentou que você não vai carregar o caminhão. Não é porque uma peça aumentou que você não vai comprar ela. Não, se você não comprar, você vai parar, cara. Entendeu? Então, infelizmente, eu não sei quem é que pode nos ajudar. Entendeu? Eu não sei quem é que pode nos ajudar, qual é o imposto que tem que tirar. A sociedade também não é obrigada, não é justo também levantar o frete lá em cima e ter que aumentar o óleo, o arroz, o feijão, o açúcar. O nosso dia a dia, além de eu ser motorista, de eu ser caminhoneiro, eu também tenho uma família a zelar. Ah, eu também não compro arroz, eu compro feijão, eu compro óleo, não tenho lugar pra pagar a água, a luz. Se eu aumentar o frete, aumentar tudo isso aí, não é só quem é motorista que vai ficar bom, não. Vai ficar ruim. Se for pra aumentar tudo isso aí, vai ficar ruim pra todo mundo. Entendeu? Eu acho que o governo tem que intervir nisso aí pra baixar, reduzir esse óleo, tirar onde é que tá esse, onde é que tá, fechar esse registro, esse imposto. Não tem condição da gente pagar essa conta não, mas não, pelo amor de Deus. Entendeu? A gente tá numa situação que você carrega o frete, 60% é óleo diesel. Como é que com 40% de frete você vai pagar a conta, pagar manutenção, vai tirar a despesa de casa? Mas não tem condição, o caminhão vai ficar no meio da rua, vai ficar um monte aí no meio da rua. Eu tenho um amigo chamado João Lopes, em Brasília, que muitos anos eu envolvido falar Cláudio, os caminhões vão ficar no meio da rua um dia. E eu tô vendo a hora de acontecer com o autônomo. Porque eu não entendo, os empresários é comprando caminhão novo. Parabéns pros empresários, parabéns, é ótimo. Uma empresa, ela é feita pra crescer, pra crescer. Tudo bem, agora quer dizer que um autônomo, hoje, quer dizer que ele vai ter que trabalhar de empregado com a empresa então, vai ter que acabar com os caminhões tudo, né? Não tem condição mais de trabalhar, aí assim, esses dias eu até pensei em vender meu caminhão desesperado, com vergonha, com o cabelo branco que eu tô, com a barba branca e com vergonha de uma pessoa ligar pra mim, Cláudio, tá bom, rapaz, tô com um boleto seu aqui e tal e eu não tenho nem o que falar pro cara, eu fico inventando história, ó rapaz, semana que vem, é um mês que vem, eu já não sei mais o que falar mais. Porque você dá uma viagem, não dá pra pagar, dá outra, não dá pra pagar, dá outra, não dá. Porque um frete de 5 mil, de 3 mil reais, 2 e 500, 3 mil é de ordem disso. Você só pode gastar um adiantamento hoje de um frete depois de você abastecer o caminhão. Tem condição uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, eu tô numa situação que, nervoso, sabe, com vergonha, cara. Trabalhar todo dia e não conseguir mais nada, cara. Eu preciso de manter minha família, eu preciso de comprar pneu. É muita coisa, cara, é, sabe, eu sou só mais uma vítima dos autônomos que tá passando essa situação. Então, assim, não tem condição mais, eu peço que alguém que possa fazer alguma coisa, que possa tirar o imposto, não sei, eu não entendo de economia, eu não sou economista, eu não sou nada. Sou só um trabalhador querendo manter uma família e um equipamento de trabalho. É só isso. É só e não tô dando conta. Desculpa aí, depois eu vou tentar falar aí, é mais ou menos isso aí. A conta não bate, eu já fiz todo tipo de conta e ela não bate, entendeu? Eu comprei 4 pneus, deu 9 mil reais. 4 pneus, 4 pneus, gente, 4 pneus, 4 pneus, pnele, pra tração. Aí o que acontece é o seguinte, é culpa do borracheiro? É culpa, não é não, é dos impostos que acabam pra gente. Tem condição de você comprar 4 pneus por quase 10 mil reais? Aí você parcela 1 por mês? É 2 mil reais por mês que você pagar? Aí vai, ah, 2 mil de pneu, eu pago 1.200 de um financiamento, eu pago um aluguel dessa carreta que eu já perdi, que eu não dei conta de pagar a minha, 1.500 reais de aluguel. Aí eu vou, é despesa de casa, aluguel, dá dinheiro que eu não dou conta mais nem de contar mais. Mas aí o que acontece? Aí eu falo, não, vai dar certo. Semana que vem eu pago o cartão, semana que vem eu pago o boleto. Carrega e não tem dinheiro. Carrega e não tem dinheiro. Não sobra mais dinheiro. Já vendi tudo que tinha, carro, moto, dinheiro de poupança, pra tentar manter, porque eu nunca fiz outra coisa na minha vida, não sei trabalhar com caminhão e fazer entrega. Mas eu tô vendo que uma hora eu vou ter que fazer outra coisa, porque não tem condição não, pelo amor de Deus. Sinceramente, sinceramente. Eu não quero ser uma vítima, um coitadinho, tá aqui falando, ah, tadinho, não, 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 não. Não, eu quero é trabalhar e poder ostentar a minha família dignamente. Não é luxo, não. Não é luxo, é só dignamente. Ostentar dignamente. Arroz, feijão na mesa, só isso. Com aluguel pago, com as pontinhas pagas, só isso. Não passar vergonha e deixar, não deixar o nome no Serasa, viu? Não tá aí no Serasa, não é porque eu não trabalho, não. Eu trabalho dia a dia. Tem noite que eu dirijo a noite toda, o dia todo, cansado, sem poder, pra tentar usar uns compromissos. Não tô dando conta. Você vai num posto, acaba o dinheiro. Não tô com a conta pra falar, não. Fica com Deus aí.